Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Prazer estar com você, obrigado por me receber na sua casa, obrigado por receber a nossa programação, essa programação que você assiste aí na sua TV, assiste no seu telefone, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, você assiste onde você estiver, sinal aberto da rede Boas Novas, no Rio de Janeiro, canal digital 5.1, fevereiro, março, talvez final de março, a gente tem esse prazo aí pra estar em São Paulo, no digital, nós estamos aqui no Rio também em canais abertos, 19 e 42, e no resto do Brasil a gente chega de várias maneiras, canais abertos em VHF, UHF, Parabólica, Antena, Canal a Cabo, Oi TV, você só não vê Boas Novas se você não quiser, e claro, pela internet, para o mundo todo, www.boasnovas.tv, em tempo real, você assiste ao Cabeça Pra Cima e todos os outros nossos programas, e assiste também depois na hora que você quiser, porque eles ficam lá guardadinhos no nosso site, é só acessar, procure o seu programa favorito, dá uma clicada, está tudo guardado, tudo arquivado para você ver na hora que você tiver vontade. Muito obrigado mesmo. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre uma doença que veio à tona, virou motivo de notícia, porque a dona Marisa Letícia Lula da Silva, ex-primeira-dama, ex-mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faleceu recentemente e teve o seu estado de saúde agravado por uma trombose. Você sabe o que é uma trombose? Sabe por que que ela ajudou a causar o falecimento da dona Marisa Letícia? Não. Vai saber no Cabeça Pra Cima tudo sobre essa doença, o que é, por que que ela acontece, como é que a gente trata, se tem cura. Então fique ligado, eu volto já já depois do informativo para conversar com você sobre isso. O tromboembolismo é uma das três principais causas de morte no mundo, depois do infarto do miocárdio e do acidente vascular encefálico. A doença acomete as veias dos membros inferiores. É a causa da embolia pulmonar, altamente fatal, quando não diagnosticada em tempo. Segundo a Sociedade Internacional de Hemosstasia e Trombose, a doença é responsável pela morte de um milhão de pessoas todos os anos, sendo cerca de 300 mil nos Estados Unidos e 544 mil na Europa. Já a embolia ocorre entre 60 e 70 casos para cada 100 mil. No Brasil, não há registros precisos, mas dados do Ministério da Saúde afirmam que de cada mil brasileiros, um ou dois têm um trombose. Os estudos sobre embolia pulmonar também são raros. Dados do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu mostram que a prevalência varia de 3,9% a 16,6%. Está aí o Mário Garritano trazendo as notícias para a gente no nosso informativo. Eu estou impressionado. Terceiro motivo de morte no Brasil, a trombose. Impressionante. Quem está comigo para conversar sobre isso é o Marcelo Monteiro. Ele é cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Marcelo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Paulo. Obrigado. Uma boa tarde. Prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Quem está comigo também é o Fernando Tomás Faria, médico, médico, angiologista, especialista em angioradiologia e cirurgia vascular. Fernando, bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. A gente teve aqui um homônimo seu, o Fernando Tomás. Foi nosso diretor técnico operacional durante um tempo aqui na Boas Novas. Fernando Tomás também. Legal. Grande Fernandinho. Um abraço pra você, Fernando, que eu sei que está sempre ligado na Boas Novas. Obrigado por ter vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Quem está comigo também é o Ricardo Melo. Ele é clínico médico do Hospital Norte Dor. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Estou impressionado com esse dado de que a trombose é o terceiro motivo de morte no Brasil. É isso mesmo? É, assim, uma coisa que tem que ficar muito claro, que quando a gente fala que a trombose é a causa de morte, a gente tem que ser mais cuidadoso. A embolia é uma causa de morte. Então, assim, a embolia, eu lembro dos tempos de faculdade e isso, ela é considerada a principal causa de morte evitável nesses pacientes. E isso a gente vai discutir mais adiante. Tem toda essa preocupação com a prevenção da ocorrência de um evento desse tipo. Então, assim, a trombose é um evento local, restrito ao sítio onde o corpo se dá. E, dependendo da forma e do tamanho e do local que ela ocorra, ela tem um risco potencial maior de migração, que é a embolia pulmonar, oclusão de uma artéria pulmonar e os eventos adversos, como você colocou, em relação ao número de mortes. Ou seja, a embolia, ela é uma consequência da trombose. Vamos começar esclarecendo para o telespectador do Cabeça Pra Cima, o Beabá. O que é uma trombose? Posso falar? Por favor, Fernando. A trombose nada mais é do que a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. E o que é um coágulo, Fernando? Coágulo é um sangue quando coagula. Se você tiver um corte... Sangue coagulado. Exatamente. Se você tiver um corte... Ou seja, o sangue fica... Vira... Vira sólido. Deixe de ser líquido e passa para o estado sólido. Isso acontece porque a gente precisa ter alguma coisa que bloqueie o nosso sangramento, caso a gente tenha algum acidente, um corte ou alguma outra coisa. Quando isso acontece dentro de um vaso, isso é um problema, porque dentro do vaso não deveria haver coágulos. Só deveria haver coágulos caso haja uma violação da parede do vaso. E quando isso acontece, então, é o que a gente chama de trombose. É um evento trombótico que, na verdade, não deveria ter acontecido. Se aconteceu alguma coisa, causou essa trombose. O que pode causar, Ricardo, uma trombose? Como o Fernando falou, não deveria haver coágulo ali dentro do vaso sanguíneo. O que pode causar? Uma manifestação, assim, importante, são os fatores de risco, na verdade, relacionados à trombose. Então, paciente pós-operatório, paciente obeso, paciente hipertenso, dislipidêmico, diabético, todos esses fatores de risco, na verdade, formam a manifestação trombose. Se eu somo o fator de risco, por exemplo, sou obeso, tenho diabetes e vou fazer um procedimento cirúrgico, eu estou somando o fator. A minha chance, nesse período pós-operatório, de desenvolver um quadro de trombose é muito grande. Outra coisa importante também é a mobilidade. Se eu tenho esses fatores de risco somados e eu fico bastante tempo, enfim, imóvel numa viagem ou hospitalizado, mesmo não tendo operado, o meu risco de desenvolver um quadro de trombose é muito maior. E na trombose, enfim, que é o coágulo, muito bem explicado, quando esse coágulo se move, ele se solta, se desprende, é que há o risco, na verdade, de ele subir para o pulmão, vira um êmbolo, né, isso, e faz a embolia pulmonar. Ou seja, a embolia é a consequência da trombose. É a consequência da trombose. O êmbolo, o que que é? O êmbolo é o coágulo que se move, é a mesma coisa, só quando ele arrebenta, se solta e sobe. Só para fazer uma tradução, ele funcionaria como uma rolha. É uma rolha que bloquearia a passagem de sangue até chegar no pulmão. É, e bloqueou a passagem de sangue. Bloqueou a passagem de sangue. Uma coisa que tem que ficar clara, assim, existe uma tríade. São três fatores que podem levar a esse desequilíbrio da coagulação sanguínea. Então, a coagulação é um sistema de proteção nosso. Ela tem que existir para que, diante de um simples acidente, você não morra de hemorragia sanguínea. Certo? Cortou o dedo numa faca. Exatamente. Tem que parar de sangrar. Fazendo a barba. Estancou o sangue em poucos minutos, quando ele parou, virou uma casquinha. Aquela casquinha se transforma num tecido de absorção e ele é reposto por tecido natural da pele. Existe uma tríade. O que que leva à coagulação do sangue? Em primeiro lugar, quando você tem uma lesão de dentro da parede do vaso. Então, vamos imaginar que o vaso é um encanamento. E aquele tecido, a parte interna do encanamento, ele tem que estar liso, saudável, para o sangue fluir bem. Se eventualmente aquilo se machuca, ele expõe substâncias ali que vão levar à coagulação do sangue. O que que pode machucar nesse caso, Marcelo? Digamos assim, um atropelamento, um trauma vascular, aquilo ali funciona inclusive como um mecanismo para evitar que num trauma grande a pessoa continue sangrando. Existe um mecanismo de contração do vaso, de formação de um coágulo. Numa tentativa, o nosso organismo é muito sábio nesse ponto. Ele é muito sábio. Ele tenta sobreviver da forma como é possível. Se a gente estiver falando de um vaso de grosso calibre, isso é impossível. Mas um vaso de médio calibre, uma veia no caso, ele vai conseguir contrair e estancar esse sangue momentaneamente. Um outro fator que leva a isso é o fator próprio do sangue. Então, assim, existe a trombose, ela tem que ser bem dividida assim, no que é uma trombose primária, própria minha, ou uma trombose secundária causada por um fator externo. Foi o caso como o Ricardo colocou. Ricardo estava falando. Da situação do paciente hospitalizado. E o terceiro fator é uma coisa que a gente chama de estase sanguínea, ou seja, lentificação do fluxo sanguíneo. Então, o sangue, lembrando, eu gosto muito de ilustrar as coisas assim. Às vezes você passa em cidade do interior, o açougue, o chão do açougue, você vê pedaços de sangue. Aquilo é exatamente o sangue, não abate, que ele parado no chão, em contato, ele forma uma gelatina. Uma gelatina. Aquela gelatina é um coágulo. Então, já fica bem ilustrado o que é aquilo. Entendi. Eventualmente, aí, essa questão da lentificação, o que acontece? As veias das pernas, para ela bombear o sangue, ela depende muito da musculatura das pernas. Então, se você for num site de busca e colocar assim, coração periférico, ele vai te jogar assim, a panturrilha é considerada um coração periférico, pois ela trabalha bombeando o sangue contra a gravidade de retorno ao coração. Se a gente tem um paciente de idade mais avançada, que sofreu uma cirurgia de grande porte, então, aquele equilíbrio desse paciente está balanceado e ele fica deitado, acamado muito tempo numa unidade hospitalar, sem o devido cuidado, sem a devida prevenção, o risco aumenta significativamente desse paciente apresentar um quadro de trombose. Como é que a panturrilha faz isso? Como é que esse músculo, ele tem que ser exercitado, ele tem que ser tratado? Como é que isso é, uma coisa natural? O simples caminhar. Então, assim, a gente lidando com o paciente na situação do dia a dia... Ela, na medida que você caminha, ela comprime e faz força e joga pra cima. Quer ver um exemplo muito comum? É um que eu bombeei de sangue hoje, meus queridos. Eu já corri 10K de manhã hoje, na esteirinha, porque eu vou correr 21 agora. Você quer ver um exemplo comum, corriqueiro? O paciente que faz trombose durante um voo prolongado. Sim. É o paciente que passa com a perna fletida, o sistema venoso lentificado. O paciente sem uma hidratação adequada, ou seja, aquele sangue fica mais grosso, aumenta a coagulação desse sangue, aumenta o risco de uma trombose. Você falou, Marcelo, de veias e de grosso calibre, de pequeno calibre. O corpo da gente está dividido mais ou menos em que proporção desse tipo de veia? A gente tem uma enorme que liga a gente e ela se ramifica. Onde é mais perigoso a gente ter um coágulo? A gente divide basicamente, isso é uma neonclatura médica e divide o sistema em sistema superficial e profundo, basicamente. O que oferece risco à vida eminente é o sistema profundo, porque são vasos de maior calibre e causa o que a gente chama de embolia maciça quando há uma complicação. Então, são rolhas de maior tamanho que vão obstruir a passagem do sangue para chegar no pulmão. O sistema periférico também faz trombose, só que a trombose do sistema periférico é muito menos grave. Por quê? Porque são vasos de muito menor calibre. Então, a trombose dificilmente vai fazer uma trombose maciça. Então, não tem como isso acontecer. Então, nós fazemos o tratamento, também tem tratamento para trombose superficial, que tem uma outra nomenclatura que a gente chama de tromboflebite, e não trombose venosa profunda, que é o caso que a gente vem discutindo aqui. Eu ia perguntar isso a vocês, porque meu pai teve tromboflebite. É uma trombose pequenininha. É uma trombose do sistema superficial. A menos que seja do sistema safeno, ele pode ser tratado de forma bem mais simples, com analgesia e anti-inflamatórios, e não precisa de uma anticoagulação, que seria o tratamento da profunda, seria um tratamento muito mais agressivo. A complexidade, Paulo, ela vai aumentando conforme a veia vai ficando mais próxima do coração. A complexidade, risco pelo tamanho. Então, vamos imaginar assim, uma veiazinha muito próxima ao tornozelo, ela tem um calibre muito fino. Imagina essa veia como um pequeno rio. Ela vai se juntando a outros pequenos rios, para formar veias de maior calibre, ao nível do joelho de maior calibre, ao nível da coxa, um calibre maior, para, sim, se juntar na veia mais principal que a gente tem no nosso corpo, que é a veia cava. Então, quando a trombose se dá num sítio distal, abaixo do joelho, o risco potencial é menor. Se essa trombose se dá numa veia femoral, numa veia helíca, que é uma veia abdominal de maior calibre, o potencial de risco é maior. É maior. Eu preciso de um intervalo, mas eu socorri recentemente um rapaz que caiu de moto na minha frente. Estava voltando de um jantar na casa de um amigo e já perto da minha casa, um carro deu uma fechada nele, ele derrapou na areia, caiu e se mascou. E aconteceu, cara, assim com ele, ele teve um sangramento, assim, na perna, que não parava de sangrar. Era um negócio, assim, que eu tive que dar uma respirada, assim. Eu não sou médico, mas lembrei das minhas aulas de enfermagem. Eu estudei num colégio que tinha aula de enfermagem. E eu me lembrei, assim, olhando aquilo, eu peguei a camisa dele, rasguei, amarrei a perna dele, fiz um torniquete, e para ver se aquilo parava de sangrar, botei a perna dele para cima, em cima do capacete da moto dele, e peguei um outro pedaço do short, o cara estava voltando do futebol, e amarrei, assim, em cima de onde estava sangrando, para ver se aquilo parava de sangrar. Porque eu falei, meu irmão, eu vou ter um negócio aqui, vendo essa perna. É melhor parar do que eu ficar aqui. E aí liguei para o SAMU e fiquei com ele lá, durante uns 20 minutos, assim, esperando o SAMU. Muito legal, uma experiência muito louca. Fiquei de mão dada com ele, e conversando com ele, ele está vivo, está vivo, tem dois filhos, e foi muito bacana isso. Mas me deu uma apavorada essa história que você falou, o sangue, ele coagula para a gente sobreviver, mas tem hora, meu irmão, que é uma loucura, né? Eu preciso ir ao intervalo, volto já para a gente continuar falando sobre trombose. Se você já sabe um pouquinho o que é, se você já sabia, se você não sabe, continue com a gente, a gente volta já já. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre trombose. A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, ela teve um AVC, e a trombose agravou o estado de saúde dela, né? Ou seja, alguém que tem um AVC precisa ainda mais de ter sangue irrigado, né? No corpo, e aí a gente já entendeu aqui que um coágulo numa veia, numa artéria, impede essa circulação, e aí é o óbito. Não tem jeito? Tem jeito. Tem jeito? Tem jeito. Tem. 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 Olha só, assim, tem que ficar bastante claro, Paulo, o seguinte. O paciente grave, que faz um quadro grave desse, que é um acidente vascular encefálico, ou um acidente vascular cerebral, é um paciente que ele é admitido numa unidade, todo o equilíbrio desse paciente se altera, esse paciente é invadido para que ele possa receber o adequado tratamento. Então, uma intervenção que ela fez, logo que ela foi admitida, foi uma angiografia cerebral, que é um cateterismo, para estudar a circulação, achar o ponto de sangramento, e ocluir esse ponto de sangramento usando partículas para tapar aquele furinho do sangramento cerebral. Ocluir é tapar. Isso. Feito isso, essa paciente agora, ela tem que ser restituída, ela tem que ser estabilizada. O Ricardo vai poder falar muito melhor sobre isso. Mas ela passa um tempo acamada, em coma, eventualmente, inicialmente, um coma induzido. Depois, um coma induzido, né? Depois, um coma que ela não conseguiu sair, apesar da retirada da medicação. Todo o sistema inflamatório corporal dela está alterado, associado. Idade, em relação ao tabagismo, ao cigarro. E aí, o fato de estar acamada, aquilo propicia uma trombose da perna. Como você já disse. E ali, teve um fato que, assim, não podia ser usado a medicação, que é a primeira indicação para isso, que é um anticoagulante, porque ela tinha um sangramento cerebral recente. Então, ela teve que usar um outro tratamento, um outro mecanismo, que é o implante de um filtro, que tem a forma de um esqueleto de um guarda-chuva, e ele é posicionado nessa veia central, para onde todas as veias drenam, funciona como uma barreira. Funciona como uma barreira que permite a passagem do sangue líquido, mas não permite a passagem do sangue sólido, que seria o êmbolo migrando da perna. Entendi. Fala, Ricardo. Não são todos, é bom ficar claro que, assim, não são todos os pacientes que têm trombose que vão... Que vão falecer. Que vão falecer ou que vão fazer trombose em mulher pulmonar. O Marcelo explicou muito bem, enfim, da tria de formação do trombo. Eu não tive acesso ao prontuário da dona Marias, enfim, mas pelo que, na verdade, a imprensa comentou, ela ficou bastante tempo hospitalizada. A via... O caso dela é muito peculiar, porque ela tem um sangramento e é o momento de decisão, por essas peculiaridades no quadro dela, muito difícil. O paciente que está sangrando e apresenta trombose, a gente vê isso em renal crônico, enfim, algumas populações específicas, paciente com trombofilia, se eu, na verdade, controlo o sangramento, há o risco maior, enfim, do doente fazer a trombose e a tromboembolia. Se eu, na verdade, vou tentar controlar a trombose ou, na verdade, extinguir os fatores... Diminuir, tentar diminuir e controlar os fatores de risco, o paciente, por outro lado, pode piorar e fazer a tromboembolia. Você fica ali num jogo de xadrez, né? Ela foi um jogo de xadrez, os colegas... Eu não tive acesso, eu não sei se ela colocou o filtro de via cava, nesse caso seria uma opção. Provavelmente foi uma trombose proximal, como o Marcelo explicou. O trombo é um trombo maior. E eu não sei se houve tempo também dos colegas colocarem esse filtro para tentar evitar, enfim, um quadro de tromboembolia. Em relação aos quadros de tromboembolia, os pacientes que chegam no hospital, enfim, a emergência e os sintomas dependem muito da gravidade do comprometimento pulmonar. Então, se eu, na verdade... Eu costumo explicar aos pacientes no atendimento dessa seguinte forma. Se eu tenho um trombo pequeno e ele sobe, enfim, e chega num vaso pequeno, a repercussão pulmonar que ele vai ter é muito menor. Se eu faço uma oclusão no tronco, enfim, o comprometimento pulmonar é maior a gravidade, a embolia pulmonar é muito maior. Então, eu dependo do tamanho do comprometimento pulmonar, provavelmente ela deve ter tido uma embolia pulmonar maciça, enfim, um quadro realmente muito grave. E a reversão disso num paciente que está sangrando com medicações anticoagulantes, seria, enfim, trás para ela. Você falou em fatores de risco e falou em sintomas. Quais são os fatores de risco e os sintomas da trombose? Bom, da trombose em si, você pode ter sintomas locais, são dor local, dor na panturrilha, dor na perna, e o edema. São os dois principais sintomas que são os alertas que a gente tem que ter para procurar fazer o diagnóstico. O diagnóstico em si é feito de forma radiológica. A gente precisa de um exame complementar para fazer o diagnóstico. Tradicionalmente, o ecodoppler é o mais indicado por ser pouco invasivo, rápido e pode ser feito à beira do leito. Que tipo de dor, Fernando? Porque, assim, por exemplo, no meu caso, e no caso de muitos telespectadores, eu corro. Então, eventualmente, você tem uma dor, uma dor muscular, uma dor no joelho ou na canela. Enfim, como é que você consegue diferenciar essa dor? É uma dor diferente? Essa é uma parte bem difícil do nosso trabalho, porque quantificar a dor é difícil tanto para o paciente quanto para nós. Às vezes, o paciente mesmo não consegue quantificar. A gente tenta fazer uma escala, olha, de 0 a 10, quanto foi a sua dor? Às vezes, o paciente fala que, não, está doendo muito e é 10. Mas a gente está conversando, ele não está gritando de dor. Então, não é 10. É difícil quantificar a dor, mas a gente sempre tem que levar em conta. E você falou bem, por exemplo, um paciente muito ativo, dificilmente você vai fazer uma trombose. É muito pouco provável um paciente ígido que corre vai fazer uma trombose. Então, a gente começa a pensar que essa dor pode ter sido... É mais provável que ela seja muscular e não de uma trombose em si. Agora, se você tem um outro paciente que anda pouco, com fatores de risco, está acima do peso, que fuma, que toma anticoncepcional, que acrescenta fatores de risco, você vai levar mais em consideração essa dor. Obviamente, se a suspeita, mesmo que não seja grande, o exame em si pode ser feito para excluir a doença. Para excluir. O médico trabalha muito com isso também. Exatamente. Vamos investigando para excluir. Mesmo que a chance seja pequena, se você tem uma possibilidade, é prudente que você faça o exame para excluir. Aí você fica completamente tranquilo de que aquela doença não está presente e não vai progredir. Entendi. Fala, Marcelo. O que eu acho, complementando o que o Fernando colocou, o que faz toda a diferença é a história associada à sua queixa. A anamnese é importantíssima, né? Olha, você chega no meu consultório dizendo assim, Oi, Marcelo, tudo bem? Eu acabei de chegar de viagem da China, tá? E cheguei de viagem, eu estou com a minha perna direita, inchada, quente e doendo. Vou passar aí no seu consultório para a gente conversar. A gente senta. Então, assim, tem todo um contexto para aquilo, certo? Que antecede a queixa, né? Para você entender a importância do exame que o Fernando colocou, do exame radiológico, a gente tem no consultório hoje, eu trabalho com um aparelho de ultrassom no consultório. Tamanho é a importância de, numa eventualidade, você... Pera aí, vem aqui um pouquinho, senta aqui. E da celeridade, né, Marcelo? Examinou, diagnosticou, a gente tem disponível hoje uma injeção anticoagulante já no consultório. Para que você faça a primeira dose ali e dali você seja encaminhada para uma unidade, para uma investigação mais profunda. Porque isso faz muita diferença. Você já intervir... Na hora. Na hora. O mais precoce possível. Aí, digamos que você esteja à distância. Eu te passe a orientação de começar o tratamento. E você vá a um lugar, faça o exame e não seja uma trombose. Tudo bem. Você foi medicado. O problema da trombose, por si, não é tão grande, dependendo da extensão. Mas o problema de uma embolia é enorme. Então, é isso que tem que ser a trombose... Você tem que matar na origem que é para esse negócio, senão se deslocar dentro de você, né? Exatamente. Quanto mais precoce você intervém, você estabiliza aquele coágulo, você torna aquilo mais firme, a chance de migração dele vai diminuindo progressivamente nas primeiras 48 horas. Então, isso confere mais segurança ao seu paciente. O Fernando falou em duas... Tem pergunta de telespectador aqui sobre isso. Você falou em duas questões que são fatores de risco para a trombose. anticoncepcional, e aí atenção mulheres, vocês que fazem uso dos anticoncepcionais, e a galera que fuma, os fumantes, tanto homens como mulheres, e infelizmente jovens, que é uma coisa que me deixa impressionado. Eu nunca fumei, eu nunca gostei de cigarro, porque é uma coisa que eu não consigo entender, cigarro, porque só faz mal e nem dá onda. Ou seja, então, quem gosta de fumar outra coisa para ficar doido, eu até entendo, não recomendo, mas entendo. Agora, cigarro, porque isso só faz mal. É nicotina, alcatrão, mais não sei quantas milhares de substâncias horrorosas, e o cara está mandando aquele negócio para dentro. fatores de risco, assim, top, cigarro, e o negócio do anticoncepcional. Quer falar, Fernando? Pode falar. É o que eu acho que você falou. Como eu comecei falando, enfim, a estratégia do médico acompanhando o paciente, ele tem que pesar todos os fatores de risco. Na trombose, o somatório de fatores de risco é muito importante. A gente, hoje em dia, sabe que as alterações hormonais estão relacionadas, enfim, ao evento de trombose. E as mulheres que estão em reposição, na verdade, têm um risco três vezes aumentado de desenvolver trombose. Três vezes, é. Quando eu somo isso, né, ao tabagismo, que foi a pergunta, enfim, a fumante, o anticoncepcional, há um envelhecimento precoce do sistema cardiovascular. Então, isso também influencia na formação. Aí, esse paciente, quando eu vou fazer um risco cirúrgico, obeso, tabagista, usando anticoncepcional, enfim, eu preciso colher uma história dele direito para traçar a estratégia numa viagem prolongada ou num pré-operatório, para evitar o risco de desenvolver, enfim, um evento trombótico. E vocês que trabalham com isso, existe a possibilidade do rejuvenescimento dessas veias e artérias? Porque nós tivemos uma vez um pneumologista aqui, o Dr. Alexandre Milagres, que disse que se você para de fumar, dez anos depois de você ter parado, esse sistema todo, ele quase que volta ao normal. É fato isso? É, como a gente já tinha colocado, o nosso corpo, ele trabalha sempre para tentar sobreviver e se recuperar. O que a gente sabe da parte da cirurgia vascular é que, diante da interrupção do fumo, esse paciente, pelo menos, estabiliza a progressão da doença. Digamos assim, ele para de piorar. O que tem que ficar muito claro, como funciona a nossa engenharia, o que é o nosso sistema vascular? Ele é um sistema de canos, ele carrega pelo nosso corpo, ele carrega pelo nosso corpo, inteiro, tudo. Então, quando você traga o cigarro e faz a filtração pulmonar desse monte de substâncias, esse monte de porcaria que você falou, o que encarreia isso pelo corpo todo? É o sistema circulatório. Então, tanto o sistema arterial quanto o sistema venoso sofrem com isso. Aquela questão que eu falei da parte mais interna do cano, ele vai acumulando sujeira, ele vai acumulando detrito, ele vai se tornando um cano irregular. E o cano irregular propicia o aparecimento de doenças, de oclusão desse vaso. Entendeu? Esse é mais um assunto daqueles que eu e a Celeste sempre gostamos de falar quando a gente trata de qualquer assunto desse, que é o seguinte, tem que se cuidar. Isso é uma coisa tão clara. Tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico. Não pode fumar, pelo amor de Deus. Fumar, olha, não dá nem para... Isso é uma coisa assim, tanta porcaria. Existe alimento anticoagulante? Alguma coisa que ajude, né? Porque você falou de uma injeção anticoagulante, né? E aí vocês têm conhecimentos assim, ah, come isso que é legal. Sei que vocês não são nutricionistas. Vamos lá. Na verdade, alimentação, a gente... Pacientes que fazem trombose, eles vão seguir um tratamento para, na verdade, ajudar a melhorar a perfusão dele e dissolver esse trombo, né? Controlar a evolução desse trombo. Hoje em dia, no hospital, eu presido a comissão lá do Norte Dor, a Rede Dor tem uma preocupação muito grande, enfim, com esse problema, que é um problema real. O início do programa foi aberto, que é, na verdade, a terceira, mas é a primeira maior causa, entre as três causas de maior mortalidade hospitalar. Então, é uma condição muito... é uma questão muito importante e discutida bastante. Tanto que todos os protocolos de qualidade, né? As empresas que fazem esse gerenciamento, essa auditoria de qualidade, hoje em dia levam muito a sério os protocolos. No hospital lá, na Rede Dor, né? Todos os hospitais, a gente tem um protocolo que avalia esse risco do doente. Então, se eu vou ser internado e eu vou, na verdade, piorar a minha questão de mobilização, né? Eu vou ficar muito mais tempo acamado, enfim, ou restrito, a gente traça fatores de risco e, de acordo com esse fator de risco, orienta o médico à decisão da profilaxia. Em relação à dieta, quando o paciente tem trombose, a gente, hoje em dia, tem uma gama de medicamentos para tratar. Um deles, que é o mais antigo, enfim, e hoje em dia é o mais utilizado por conta do custo. Ele é muito acessível. A ingestão de alimentos verdes que têm vitamina K interfere na ação desse medicamento. Então, lógico, uma alimentação... Interfere negativamente ou positivamente? Ele compete, ele, na verdade, vai interferir. A eficácia desse medicamento pode ser que diminua. Agora, a alimentação saudável, enfim, a nutrição saudável, a gente sabe que todo o hábito saudável vai contribuir para o paciente não desenvolver ou não ter a trombose. A obesidade é um dos grandes fatores de risco aí nesse... Muita gordura no sangue também, né? Enfim, você já tem que se cuidar. Precisa de um intervalo, já estourei três minutos. Eu volto já com Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre trombose. Volto já. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta, hoje falando sobre trombose. E quando eu estava dando uma estudada sobre o assunto, eu cheguei até a pensar, caramba, será que falar sobre trombose, a gente consegue falar 52 minutos sobre o assunto e estou surpreendido pelo fato de que é um negócio tão sério. Marcelo estava me falando aqui no break, só não sabe hoje em dia de qualquer assunto quem não quer, porque informação é o que não falta. Quem tem um celular, hoje o celular a gente usa para falar também, né? Para fazer ligação. Mas quem tem um celular, que tem internet, qualquer assunto, é só ir lá, dar uma agulgada e vai saber sobre tudo. Agora, mais legal ainda é que se você quiser saber sobre qualquer assunto, assiste o Cabeça Pra Cima, porque aqui a gente fala sobre tudo, com todo mundo, sobre todos os assuntos que estão na pauta do dia, sobre política, economia, saúde, assuntos sociais da sociedade, fatos relevantes, cabeça pra cima, fala e discute sobre todos os assuntos. E aproveitando esse fato, eu quero agradecer a você, semeador de boas novas, que permite que nós sejamos aqui fazendo esse programa. Você que contribui financeiramente com a emissora e você que ora pela emissora. Muito obrigado. Ficou uma questão em relação aos anticoncepcionais? Vamos dar uma aprofundada nisso. O Marcelo falou que pode falar. O que é exatamente o anticoncepcional causa que pode trazer um episódio de trombose? Que altera os hormônios, mas especificamente? É, esse é um assunto que a gente tem que ter, assim, parcimônia, tem que ter cuidado quando aborda isso. Se tira, vamos começar, pela quantidade de mulheres que você conhece e que fazem uso e desde quando fazem uso disso, tá? Então, é um medicamento que, sem dúvida nenhuma, revolucionou a vida da mulher moderna no mundo. O que acontece é o seguinte, como o Ricardo já colocou, se você tem uma menina que você não sabe ainda que essa menina tem uma alteração primária do sangue e ela tá lá dormente, ela tá lá adormecida, quieta, essa menina entra na idade sexual ativa dela e aí ela recebe uma medicação, um anticoncepcional oral comprimido, ela pode, eventualmente, despertar essa doença e apresentar um quadro de trombose. Então, você começa vendo que isso tem um número restrito, isso é um número menor diante do número tão grande de pacientes que fazem uso. O que acontece é que, assim, desde a sua criação, os anticoncepcionais vêm cada vez perdendo volume de quantidade de medicamento. De substâncias nocivas. Então, não diria nocivas, mas antes as partículas eram mais grosseiras, num volume maior, eram miligramas, hoje são microgramas de hormônios, de hormônios mais seletivos que eles exercem a função para a qual foram criadas, de inibir a ovulação, mas com um menor número de efeitos adversos, que é a retenção de língua. Acrede menos o organismo. Exatamente, ela interfere menos com o equilíbrio natural do corpo da mulher. O aperfeiçoamento do remédio ao longo do tempo. Exatamente, perfeitamente. É isso que acontece. Então, a ocorrência. Agora, imagina aquilo. Uma menina obesa, sedentária, que tenha uma alteração ali incipiente na coagulação sanguínea, quando ela é exposta, como o Ricardo bem colocou, a somação desses fatores vão levar a um evento pior. Entendi. Então, vamos pensar assim, quantas meninas fazem uso e quantas delas apresentam, mas eu vejo muito, escuto muito. Porque hoje a gente tem muita informação, a informação chega muito. Então, isso acaba parecendo que o número é muito maior do que realmente é. Entendi. Entendeu? Tem uma outra questão, uma outra pergunta de telespectador, perguntando se cebola afina o sangue. E aí eu lembrei da questão da aspirina. Você falou aspirina. Também dizem que a aspirina afina o sangue. Eu quero saber, primeiro, o que é afinar o sangue? E por que isso faria mal ou se faz mal? Na verdade, não faria mal, faria bem. Com relação à trombose. Pois é. A aspirina, ela atua na primeira fase da cascata de coagulação, que é na agregação plaquetária. Ou seja, existem vários fatores que causam a coagulação do sangue. O primeiro sistema a atuar são as plaquetas. Elas se agregam e formam uma... e tapam aquele buraco. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é a formação do coágulo. O que a aspirina faz? Ela nada mais é do que um antiagregante plaquetário. Ela lentifica a formação desse primeiro bloqueio. Desse primeiro... Como se fosse uma... Bom, como é que eu poderia dizer? Ela é o soldado que vai... É o primeiro soldado da linha de batalha, né? É a linha de frente. É a linha de frente. Vai de fuzil para furar o coágulo. Se as plaquetas não se unem ou se unem mais lentamente ou de forma menos efetiva, significa que toda a sua cascata de coagulação vai ser menos efetiva. Então, a sua chance de fazer uma trombose, no caso, seria menor. A gente não tem na literatura médica provando que o uso da aspirina tem relação direta com a redução da trombose verdadeira profunda. Isso está mais relacionado com os anticoagulantes, não com os antiagregantes. Antiagregante plaquetário, a aspirina não trata a trombose. Isso é bom a gente deixar isso claro. Não é um remedinho para a trombose, não é uma aspirina. O brasileiro adora isso, né? Estou com uma trombose, vai na farmácia, me dá uma aspirina aí que eu estou com trombose. E aí eu já posso aproveitar e falar sobre a cebola. Bom, a cebola a gente não tem como dizer que ela não faz, porque a gente não estudou isso. A gente não tem na literatura médica nada dizendo que a cebola afina ou engrossa o sangue. Eu não vou falar para ninguém me deixar de comer ou passar a comer cebola por causa disso. Mas o que eu posso responder como médico é dizer, eu não sei. A cebola é famosa, né? É um alimento famoso, mas tem coisa de coração, né? Também não ia, além de ser gostoso, muita gente, ah, a cebola faz bem para o coração. Eu já ouvi falar sobre o alho também, né? É, também, o alho, dizem que o alho é o antibiótico natural do organismo, né? Eu tive um caso, enfim, peculiar, que uma paciente entrou com sangramento, não foi trombose. E ela não conseguia entender, a gente começou a investigar e, na verdade, o que a gente viu há um tempo atrás, houve um sucesso sobre um elixir de noni, que era uma fruta que as pessoas comiam ou tomavam esse elixir. E eu não consegui achar a causa do sangramento. Ela foi estudar e eu vi que, realmente, o noni, ele faz uma interferência nessa cascata de coagulação, enfim. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Então, essa senhora, ela adorou o suco de noni, a prescrição, ou que popularmente as pessoas fazem, é tomar um cálice de ar, como o cálice de vinho que os portugueses fazem. Mas essa senhora gostava e ela tomava garrafas de noni. Noni, nunca ouvi falar. Japonês, chinês, esse negócio? Eu acho que é importado da Ásia, isso. Deve ser. Que louco. Mulher grávida tem mais propensão a ter trombose? E o que ela tem que fazer para prevenir? Tem. É aquela coisa assim, a gente está conversando, é assim, a questão da gravidez, a gente primeiro tem que pensar o seguinte, o que é a gravidez e como que o bebê, aquela interface... Faz pressão nesse sistema todo também. Mas vamos pensar primeiro o fato, assim, o corpo da mulher meio que já prepara esse sistema de coagulação para permitir que o óvulo se acolhe ao útero, seja acolhido ali e cria uma interface que é a placenta. Então, vamos dizer assim, a placenta é uma ligação não firme entre o bebê e o útero da gestante. Para aquilo, você tem que imaginar o seguinte, Paulo, se aquilo ali coagular, a placenta descola e ela perde o bebê. Sim. Então, ela fica... O sistema de coagulação da grávida, ele fica meio que alterado para menos. Só que existem, durante a gestação, alterações da função renal, outras alterações que se a mulher tiver alguma alteração de base, ela vai correr um risco maior de ter trombose. Uma coisa que chama a atenção na nossa investigação, quando a gente tem um paciente, para a gente estar discutindo o risco de trombose, é perguntar assim, a senhora já teve abortamento de repetição? Ah, o que é isso, doutor? Eu engravidei uma vez, perdi. Perdeu mais de um neném. Engravidei dois, três gestações, mais do que três. E aí, a paciente diz, ih, doutor, eu já perdi mais de três gestações, eu não consigo engravidar, porque eu engravido e perco. Aí, você faz um rastreio sanguíneo e identifica, eventualmente, uma alteração de um fator sanguíneo, de uma proteína C, de uma alteração dessa. Então, a história gestacional, ela vem acrescentar muito para a gente nessa investigação de rastreio. Então, tem, sim, relação à história gestacional ali. Lógico, aí você pega um pré-natal, a mulher engorda 25 quilos, já tem uma insulina, insuficiência venosa importante, cinco, seis gestações seguidas. Então, mais uma vez, a gente está somando vários fatores que vão culminar num desfecho desfavorável. É, tem mais uma coisa sobre a gestação, que é uma questão mecânica, principalmente no último trimestre, que é o volume do abdomen. Exatamente, você tem uma compressão da veia cava da paciente. Isso acontece em todos os casos. Comprimindo a veia cava, que é a principal veia de drenagem das pernas, significa que o seu fluxo vai ser lentificado. Lentificando o fluxo, você favorece a trombose. Como é que a gente trata isso? Bom, geralmente a gente tem mecanismos para fazer com que o risco seja reduzido. O primeiro deles é manter a mãe ativa. Evitar que ela fique acanada, que ela fique deitada o tempo todo. Gravidez não é doença, né, Fernando? Não é doença. Apesar de ter muitas alterações no corpo da mulher, ela não é uma doença. Gravidez, o grávida pode fazer hidroginástica, pode caminhar, pode fazer um monte de coisa. É claro que vale a pena a gente salientar aqui que existem casos que a paciente precisa do repouso, mas aí isso é definido pelo obstetra. Não tem nada a ver com a nossa área, então o obstetra vai falar, olha, o seu risco vai ser muito menor se você ficar acamada do que você andar. E aí a gente vai usar outros métodos para evitar que essa paciente desenvolva uma trombose. Um deles clássico, que a gente usa com toda a frequência, eu prescrevo para todas as grávidas que passam no meu consultório, é o uso de meia elástica. Meia elástica de média compressão e isso tem na literatura que reduz o risco de fazer uma trombose mais aprofunda durante a gestação. Bom, doutores, nós já falamos aqui sobre o que é a trombose, como é que ela acontece, os fatores de risco, sintomas e agora qual é o tratamento. Foi diagnosticada uma trombose. Como é que trata? Vamos lá. É só com cirurgia? Tem remédio e cirurgia? Como é que é? Primeiro, a localização da trombose é importante. O Marcelo é cirurgião vascular, ele pode depois, mas se o paciente tem uma trombose mais alta, enfim, e o risco de trombemolia, você tem procedimentos cirúrgicos que, na verdade, podem diminuir o risco da trombemolia pulmonar. Mas, na maioria dos casos, e a maioria mesmo, a gente, na verdade, faz medicamentos anticoagulantes. Isso evoluiu muito. Hoje em dia, na área hospitalar, a gente tem uma medicação subcutânea, que ela é feita, e você hoje consegue, com os novos anticoagulantes orais, enfim, drogas que chegaram recentemente ao mercado, mas foram muito estudadas, enfim, estudos com uma população muito grande, e hoje em dia a gente tem segurança de fazer, a gente faz a transição dessa droga antiga para esses anticoagulantes orais novos. Taxa de sucesso disso, Ricardo? Muito boa, enfim. Hoje em dia, no mundo, começou uma coisa chamada clínica de anticoagulação, que o grande problema é que, quando eu faço uma medicação para tratar uma trombose, o paciente tem um risco aumentado de sangramento. Então, se eu estou em uso de um anticoagulante e eu sofro um acidente ou faço uma queda, a chance que eu tenho de sangrar é muito maior. Então, essas clínicas de anticoagulação, que hoje, há pouco tempo começa, isso no Brasil, a gente vê o pessoal de Minas já começando, tem aqui no Rio, controlam esse risco. Dependendo da droga que o paciente faz, por exemplo, a droga que é mais famosa, que é mais utilizada, que é mais barata, ela tem uma dificuldade porque o paciente precisa de uma dosagem para atingir um nível que a gente chama INR. na coagulação. E isso sofre interferência de muitos fatores. A alimentação foi o que a gente comentou lá atrás. A gente falou antes. Então, às vezes, tem pacientes que têm muitas dificuldades em ajustar a dose. Ou fica numa subdose e não está tratando, ou fica, na verdade, com risco maior de sangramento. Esses pacientes são os pacientes, na verdade, que a gente tem que ter maior cuidado, maior controle para evitar, enfim, um desfecho ruim num tratamento de trombose. E quando é que escapa desse tratamento e vai parar lá na tua mesa, Marcelo? Que você vai passar a faca. Isso aí vem ficar bastante claro. O tratamento cirúrgico, ele é muito pouco empregado. O Fernando também opera, né? É. Meu Deus. Mas o tratamento cirúrgico, ele tem muita pouca indicação na trombose. A grande maioria das tromboses são tratadas de forma clínica e com excelentes resultados. Tá? A gente consegue que o seu organismo, mais uma vez, reaja e recanalize aquela veia e refaça e você faça um ultrassom seis meses depois do evento e não seja possível detectar a alteração na veia. A gente lança hoje, a nossa especialidade evoluiu muito para técnicas minimamente invasivas. Então, hoje é possível, numa trombose muito extensa, de uma paciente muito jovem, é possível que, por cateterismo, a gente faça a aspiração, a fragmentação e a aspiração desse coágulo. Reestabelecendo. Corte pequeno. Sem corte. Por vídeo. Espetada. Não. Não, só pelo cateterismo. É punção de veia e cateterismo. Então, assim, não tem corte, é feito, eventualmente, sob anestesia local. Isso permite a reabilitação muito mais precoce desse paciente, com muito menos sequela, o retorno muito precoce à atividade dela. Então, assim, a nossa especialidade evoluiu muito nesse sentido. Quem teve trombose vai ter de novo? O risco aumentado. Uma vez que... E o quanto, Fernando? É difícil dizer porque isso... Mas, ou seja, existe? Existe porque, na verdade, a veia que teve trombose, uma veia que já foi acometida por trombose, apesar de ela poder se recanalisar e voltar a ter um funcionamento, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela fica como uma espécie de cicatriz. E essa cicatriz, ela aumenta o risco de você fazer uma retrombose, um novo evento trombótico. Isso não quer dizer que você vá ter, mas o seu risco é um pouco aumentado. É como se fosse um fator de risco a mais, como se uma paciente fosse, passasse a usar um anticoncepcional, como a gente mencionou mais cedo. E vale salientar também uma outra coisa que é diferente o tratamento da trombose menos aprofunda para o tratamento da embolia pulmonar. São coisas bem diferentes. Claro. A embolia pulmonar é... É muito mais grave. É grave e a cirurgia indicada sempre, não? Não, também não é sempre. O tratamento, na grande maioria das vezes, também é... É com anticoagulantes. É com anticoagulantes ou uma medicação mais potente, chamado trombolítico, que a gente usa um fragmentador de... Mas a cirurgia existe, também é feita por via percutânea, também é uma técnica nova. Isso de que você falou de passar a faca, isso praticamente a gente não existe mais. Não existe mais. Para isso... Muito velho, Fernando. Muito raro, muito raro. Até existe, mas é tão raro que se você for levantar hoje, quem faz isso vai... Não faz, mas ninguém mais faz, porque as técnicas percutâneas suplantaram uma técnica que era muito agressiva. Qual é o tempo de recuperação? Depende, né? Isso é muito discutido. Tem estudos... Tem trabalhos na literatura de estudos de tensão, enfim, tratamento de trombose. Por exemplo, pacientes com câncer têm um risco muito aumentado de envolver doença. Então, hoje em dia, é muito discutido com esses novos anticoagulantes que têm uma segurança muito maior de se fazer isso a longo prazo. Pacientes com tromboembolia pulmonar, isso aí é muito também de uma tromboembolia pulmonar grande, vão ficar aí em seis meses de tratamento, às vezes a ano, dependendo do acometimento. E outra coisa da sequela, do déficit que ficou, enfim, pós evento. Pacientes com trombose também, enfim, em acompanhamento, como é, vão ficar aí em torno de três meses tratando. Ou seja, três, seis e doze, o cara fica um ano tratando, mais ou menos. Ou se tiver, fator de risco somado, pode ficar... Pode ficar mais. Eu preciso de um intervalo, já estourei cinco minutos desse bloco e eu volto já para a gente terminar esse papo sobre trombose no Cabeça Pra Cima. Eu estourei todos os minutos possíveis do programa, eu nunca mais, quando eu estiver dirigindo o Cabeça Pra Cima, que é a minha função original, nunca mais, Celeste, eu vou reclamar de você. Nunca mais. Queridos, muito obrigado. Você só falou uma coisinha, tem que ser rápido, Marcelo, você falou que depende do lugar da trombose, isso vai determinar o tempo do tratamento. É, assim, o que eu acho que é a mensagem que tem que ficar, porque às vezes o paciente recebe o diagnóstico que teve uma trombose e ele carrega aquilo como um peso enorme. Não é assim, não funciona assim. Vai ter uma trombose porque fez uma cirurgia ortopédica grande, vai tratar, vai se recuperar e vai ter uma vida normal. Então, o tratamento, o tempo do tratamento depende do local e da extensão dessa trombose. Então, assim, o paciente que uma vez teve uma trombose, porque teve um outro processo que acarretou aquilo, ele vai ter uma vida normal, sem sequela. Vida normal, segue vivendo e bola pra frente. A grande maioria dos pacientes tem uma vida absolutamente normal. Marcelo, muito obrigado. Prazer, foi meu. Muito bom papo, muito legal. Fernando, obrigado. Obrigado. Muito bom. Ricardo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você que esteve conosco aqui no Cabeça Pra Cima. Quem termina cantando pra gente é a querida, queridíssima amiga Cristina Mel. O Teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado, adore pra sempre. Como o ar que respiramos, Senhor. Desejamos te adorar. Precisamos te adorar. Se eu não te adorar, eu louvo. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu respiro a coração, eu transpiro a coração, no meio da Tua mão.